A gente vai fazer o sorteio, estão sinalizando, chegando no final do programa, mas a gente vai se convidar, vai tirar um... E a gente vai na bolsa da Queira de Vale, vai para a Sônia do Bairro Campestre, final do telefone dela é 19. Aqui, da região do Vandinho, lá do Bela Vista, Márcia, final do telefone 04. Bacana, vamos procurar os brilhos lá no Espaço Galera, a partir de amanhã. A partir de amanhã, às 13h30, pode pegar no Espaço Galera. A partir de amanhã, às 13h30, pode pegar no Espaço Galera.